Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Iniciou nesta semana as mudanças no recebimento da conta de luz da CE. A CE, clientes atendidos pela companhia, agora recebem a conta de luz de forma instantânea, onde a fatura é emitida no mesmo momento em que é feita a leitura do consumo do medidor. Com a nova plataforma, além de mais agilidade durante o serviço, a CE pretende reduzir os custos operacionais em mais de 15 milhões de reais por ano. Quem recebe a conta de luz por e-mail ou possui cadastro de envio para outro endereço, não sofrerá alterações. Para mais informações, entre em contato com a CE através do site www.ce.com.br www.ce.com.br Ou através do telefone 0800-721-2333 G1 No meio G1 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 Obrigado.